E o Centro de Dia para Idosos em São Vicente deverá começar a funcionar em janeiro do próximo ano e vai acolher 50 utentes em dois períodos. A garantia é da Secretária de Estado da Inclusão Social, que visitou as obras de remodelação do espaço nesta terça-feira. Lídia Lima considera tratar-se de uma necessidade urgente para reduzir o isolamento de muitos idosos da ilha. O Centro de Dia para Idosos ficará neste espaço no Campim, que no passado funcionou como jardim infantil, e que neste momento recebe obras de adaptação. A Secretária de Estado da Inclusão Social quis ver o andamento das obras do espaço, que considera uma necessidade urgente para os idosos que vivem isolados. Lídia Lima garante que a remodelação ficará concluída em dezembro e que o Centro funcionará em regime de parceria entre o Governo, a Câmara e demais instituições que lidam com a terceira idade em São Vicente. Nós vamos alocar cuidadores, vamos criar outras condições para o seu funcionamento, é um espaço que irá acolher durante o dia cerca de 50 idosos, nos dois períodos, e que irá também dar todas as condições em termos de refeição, portanto, alimentação, as condições básicas, de lazer, de convívio, de entretenimento entre os idosos que aqui irão frequentar. Portanto, a própria Delegacia de Saúde também será um parceiro desse projeto, portanto, é algo que nós já tínhamos identificado como uma necessidade urgente e que estamos agora a querer implementar a partir do mês de dezembro deste ano. A Secretaria de Estado diz, entretanto, consciente de que a ilha já exige um lar de idosos com outra dimensão e construído de raiz, e garante que o projeto está sendo equacionado. Aqui é ver as prioridades. Se a Câmara Municipal identificar como prioridade para a Ilha de São Vicente um projeto para a área da terceira idade com esta dimensão, um lar, o Ministério da Família estará sempre, portanto, interessado em colaborar, afetando recursos humanos e alguns recursos financeiros que poderão chegar através do contrato de programa com a Câmara Municipal. A Ilha de São Vicente é uma ilha que está com uma população idosa expressiva. Nós temos já no Cadastro Social, já estão registrados cerca de mil idosos que vivem em situação de extrema pobreza, que estão também em alguma situação de isolamento. Então, nós precisamos responder. O Centro de Dia do Campim, que a partir de janeiro deverá amenizar o isolamento de alguns desses idosos, terá um espaço de multiusos, um pátio para convívio, um quarto de cama para eventualidades e toda a área de serviços. A remodelação está a cargo da Câmara Municipal.